Mais de 200 mil pessoas vivem sem moradia digna na cidade de São Paulo. Depois de décadas de luta, centenas de famílias serão beneficiadas com a reforma da ocupação Prestes Maia, na região central. O edifício Prestes Maia está ocupado desde 2002 pelo movimento de moradia na luta por justiça. A antiga fábrica de tecidos, construída em 1950, já chegou a abrigar 460 famílias. Esse prédio estava sem uso há mais de 12 anos. Aqui estava cheio de muito lixo. As famílias entraram, fizeram um mutirão de limpeza e passaram a habitar. A maior ocupação vertical do país passou por incêndio, conflitos de reintegração de posse e teve a reforma adiada com o fim do Minha Casa Minha Vida. Depois de duas décadas de luta do movimento, a obra começará em abril, através do programa Pode Entrar da Prefeitura de São Paulo. Com orçamento previsto de 60 milhões de reais, vai entregar 287 apartamentos no prazo de dois anos. Esperança de uma casa digna para a dona Goretti. No espaço em que mora há seis anos, ela adaptou um mercadinho para os vizinhos, em que ganha o suficiente para comprar comida, mas não para um aluguel, segundo ela, que sente falta da água encanada dentro de casa. Dentro de uma casa, falta tudo, né? Começando pelo banheiro, né? Começando pelo banheiro, que é muito importante, né? Dentro de uma casa. Banheiro e lavanderia comunitários, janelas quebradas e casas sem privacidade ou segurança são os maiores incômodos da estrutura atual. Os fios atravessam o cômodo em que a Elisângela mora com as duas filhas. A estrutura daqui causa um pouco de medo na gente. Desde que eu vim para cá, eu tive esperança de ser reformada esse prédio. Porque desde quando a gente veio, teve essa promessa. Agora é a hora de acontecer de verdade. Vai ser a realização de um sonho. As famílias beneficiadas devem ter renda de até três salários mínimos e pagarão parcelas entre R$ 150 e R$ 450, a depender do tamanho da unidade. A maior parte, kitnets e opções de um ou de dois dormitórios. Apesar deste projeto ser um marco do ponto de vista da habitação e da dignidade humana, São Paulo ainda tem um déficit de 230 mil moradias. Movimentos relacionados ao tema estimam a existência de 100 ocupações espalhadas pela cidade. Grande parte aqui no centro. Normalmente são prédios abandonados ou envolvidos em dívidas e disputas judiciais, que se tornam abrigos precários a famílias pobres que não têm condição de pagar um aluguel. Para este urbanista, as políticas para habitação de interesse social devem ganhar escala no centro. Ao ocupar prédios e terrenos ociosos, reformar cortiços e regularizar loteamentos clandestinos. Ele vai estar perto do emprego, vai estar perto da escola, da creche, do comércio, do hospital, do posto de saúde. Ele vai caminhar, ele vai usar bicicleta, ele vai usar transporte coletivo. Você tem muitas oportunidades de desenvolvimento humano. O secretário municipal de habitação diz que a reforma é uma sinalização simbólica de que a prefeitura quer revitalizar o centro da cidade. No nosso planejamento, só no ano de 2022, pretende deixar pronta a requalificação de mais 10 prédios aqui na região central. Cada família com a sua chave na mão, com o seu apartamento, com o seu quarto, seu banheiro, sua lavanderia. Eu acho que é possível pegar esses imóveis vazios, sem função social da propriedade, pegar esses imóveis com dívida de IPTU e transformar em moradia social para a família de baixa renda.